São Jorge, defendei o meu corpo dos males, das doenças e das armas assassinas. Defendei a minha alma, contra os males da descrença e contra os inimigos da minha salvação. Guardai São Jorge, a minha casa, contra os assaltantes e destruidores da felicidade do lar. Defendei meus bens, contra os ladrões, dos malfeitores e contra os meus inimigos. Daí-me São Jorge, o vigor da fé, da esperança, do amor a Deus e ao próximo. Amém. Viva São Jorge! Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. São Jorge, rogai por nós. Amém. Todo ano, no dia 23 de abril, na igreja ou no guerreiro, quem confia no guerreiro, faz pronta por esse Brasil. Todo ano, no dia 23 de abril, na igreja ou no guerreiro, quem confia no guerreiro, faz pronta por esse Brasil. De madrugada, alvorada. Presidente, como é que você vê a questão da religiosidade para a escola, essa força, esse axé que traz para essa comunidade da Estácio? Tem que ter sempre isso. Não é só São Jorge. A nossa espiritualidade é o nosso pai maior, é o nosso pai Oxalá, nosso Deus. Entendeu? Mas para nós isso é tudo. Tem que ter sempre, sempre tem que ter isso. A nossa religiosidade, nosso espiritismo que tem, a casa tem alguém que protege e protege muito, além do nosso pai Ogum. Entendeu? E para nós isso aqui, isso que você está vendo hoje. E hoje, em especial, dia de São Jorge, o que o Estácio de Sá preparou para a comunidade? Tem uma feijoada que está sendo feita na lenha, lá nos fundos, lá, de feijão vermelho, a feijoada tradicional aí nossa, feita pelo Marinho, né? E tem 23 costelas no bafo lá, que nós preparamos também. Vai ter pagode, grupo de pagode o dia todo, a função de amigos convidados aí. O pagode vai aí o dia todo, a noite toda aí. Até que hora que der, nós estamos aqui. Marcinho, como é que você vê essa questão da religiosidade aqui para a escola, a Estácio de Sá? O São Jorge é o padroeiro do Brasil, padroeiro de toda a escola, como do Brasil inteiro. E a gente receber essa benção, ainda mais agora que a Estácio teve mais uma benção ainda, a poder voltar à elite do carnaval, que é o grupo do especial. Então, aí, com a força de São Jorge, chegar lá e voltar nunca mais, se manter e brigar pelo título daqui a alguns anos. Está no início ainda, mas a gente está sentindo que o pessoal está chegando, que o pessoal está bem entusiasmado. E que a gente vai fazer um belíssimo carnaval com aquela garra da Estácio de Sá, né, junto à sua comunidade. Para poder sacudir a avenida, se Deus quiser, a gente fazer um belíssimo desfile. Arrobesando e levantando sempre com você. 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 O Jorge vem de lá da capa dócea, montada em seu cavalo, na mão à sua lança. Defendendo o povo do perigo Das mazelas do inimigo Vem trazendo a esperança Jorge, nosso povo brasileiro Tem alma de guerreiro Não cansa de lutar Enfrentando um dragão por dia Na sua companhia A gente chega lá Olhando para o céu, sou capaz de ver Trove-feira levantando-se com SIR Olhando para o céu, sou capaz de ver Trove-feira levantando-se com você Trove-feira levantando-se com SIR Trove-feira levantando-se com SIR Tchau, tchau, tchau